Para já, olá, vamos já para mais um vídeo, mas eu estou a andar do lado errado hoje, não sei se vocês estão a perceber, isto é um problema de irmãos, porque esta malta gosta de carros a sério, GTX. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vocês já estão a ver que o original não está, está em low boost. Puxar a primeira não me convém, não é só a segunda. Está na talha. Primeira. É um carro que miste completamente as medidas. Vai, um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.